Um lutador que transcendeu a lenda do homem, entrando no reino inquestionável do mito. Dito isto, ele é sinistro, e sempre adentrava nos rings, empregando táticas de terror ligadas ao sobrenatural, para assim obter uma vantagem psicológica sobre seus adversários. Sendo assim, essa virou sua marca registrada nos combates. Seu personagem nas lutas era cercado por uma atmosfera fúnebre, sempre interpretando um lutador de uma aura que combinavam as aparências de um motociclista sinistro misturado a um agente funerário. Atualmente, ele está aposentado dos rings, mas deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento, sendo o lutador de wrestling mais amado por nove entre dez fãs do esporte, muito por conta dessa fusão entre homem e lenda. Portanto, lutador e intérprete sem igual é o que veremos. Hoje apresentamos The Undertaker, o assustador, o macabro, o lutador mais sinistro e amado, que já pisou nos rings pela WWE. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Fóreos. Mark William Calloway Nada mais, nada menos do que o insuperável combatente de luta livre estadunidense popularmente e amadamente conhecido como The Undertaker, o macabro e sinistro agente funerário. Família, é bom ressaltar logo de cara que Mark, além de um lutador, é uma espécie de ator, que só atuava dentro dos rings, estereotipando o Undertaker. Tendo nascido no dia 24 de março de 1965, Undertaker começou sua carreira de lutador de wrestling em 1984, pela World Class Championship Wrestling. Desde então, passou por outras federações de luta, até que em 1990, foi contratado pela World Wrestling Entertainment. Falando assim em termos técnicos, muitos não reconhecerão a empresa, mas se trata da divertidíssima WWE, que nas manhãs e tardes da década de 90, nos prendia no sofá em frente à TV para assistirmos nossos lutadores preferidos, saindo na mão, coxando e quebrando geral. Então, igual a mim, muitos de vocês com certeza curtiam demais quando um certo lutador sinistro de 2,8 metros de altura, com seus 140 quilos, todo de preto, virando o olho, entrava no ringue e descia a lenha na galera. É verdade. É família, as lutas da WWE naquela época, eram regadas de muita testosterona, aliada a uma pitada de interpretação por conta dos lutadores. E nesse quesito, Undertaker era o melhor, sendo ímpar quando o assunto era lutar, interpretar e assustar. Sem contar nos golpes incríveis que ele submetia seus desafetos dentro do ringue. E já que entramos nesse mérito, vocês sabiam que ele já sofreu diversas fraturas e lesões por conta dos golpes que sofrera, ou pelas acrobacias que ele executava dentro do ringue? É, o cara era louco mesmo. Quando entrava dentro do ringue, ele se transformava. Então, havia uma acrobacia de luta dele que era icônica e assustadora, pois se o cara não treinasse bastante e executasse de forma extremamente calculada, poderia se arrepender caso sobrevivesse à queda. Estou falando do sensacional e perigoso mergulho suicida, que Undertaker fazia como ninguém. Imaginem só um cara de 140 quilos dando o mortal pra fora do ringue, caindo em cima do seu adversário. Era impressionante, um ato de coragem que fazia o público se admirar, fazendo com que Undertaker ganhasse uma legião de fãs espalhadas pelo globo. Sendo assim, ele se tornaria a prata da casa, a pérola mais preciosa da empresa, o maior contratado até hoje pela WWE. É isso mesmo, família. Apesar de aposentado, Undertaker continua até hoje na empresa, tamanha for a sua importância e influência para o esporte, bem como para a WWE. Vale lembrar que lendas dos cinemas como John Cena, Stephen Austin, Hulk Hogan, Dave Bautista, Mr. T e Dwayne Johnson, o T-Rock, em algum momento de suas vidas estiveram por lá. E até mesmo os lutadores Mike Tyson e Honda Houser, já fizeram algum trabalho pela WWE. E vocês, o que acham de Undertaker? Esta estrela, este lutador sinistro e ícone incomparável da WWE, que na vida real é totalmente diferente da lenda? Deixem aí nos comentários abaixo. Bom família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal,